E na sexta-feira o vice-primeiro-ministro jantou com um grupo de empresários nacionais e estrangeiros que investem aqui em Cabo Verde para explicar a estratégia do governo, a estratégia económica deste governo. E esta manhã o vice-primeiro-ministro pediu à Proempresa e à Cabo Verde Trade Invest as duas instituições que trabalham na promoção do investimento e do empresariado para acelerarem o passo e que estejam alinhadas na promoção e criação de emprego. Vice-primeiro-ministro visita a Proempresa e a Cabo Verde Trade Invest duas instituições muito importantes no processo de promoção do investimento e de catalisação do empresariado cabo-verdiano e apela ao acelerar do passo para que se possa garantir mais resultados para Cabo Verde. Temos de estar a fazer um trabalho positivo, mas ainda estamos longe daquilo que é a ambição do governo e portanto temos que acelerar em conjunto as instituições do governo para criarmos as condições hoje. Temos um quadro diferente, nomeadamente a não vender para a empresa, temos recursos para apoiar as empresas, 2,7 milhões de contos de garantias para as empresas, temos 10 milhões para o Fundo de Garantia Parcial, 3 milhões de dólares americanos para promover as empresas, as micros e as pequenas empresas cabo-verdianas, mas também estamos a trabalhar ao nível da promoção do investimento de direitos estrangeiros. Vários investimentos estão a ser captados, cerca de 800 milhões de euros já aprovados, mas faz todo sentido também acelerarmos para que esses investimentos sejam concretizados. É que com o acelerar do passo haverá mais investimentos, mais emprego e mais rendimentos em todas as ilhas de Cabo Verde, sublinha Olavo Correia. Por isso é importante encurtar os prazos, diz. Ter prazos pré-estabelecidos para que as decisões sejam tomadas no máximo de um mês, duas semanas, um mês, e que as responsabilidades sejam sacadas, por forma que o tempo de resposta seja o tempo alinhado entre a administração pública, mas também o investidor e os investidores. Estamos a trabalhar, temos instituições que estão a fazer um esforço, mas temos que dar um salto qualitativo para que os prazos sejam respeitados e sejam o mais curto possível. Vice-primeiro-ministro começa a semana de trabalho com visitas à Pro Empresa e à Cabo Verde Trade Invest.